Com todas as sortes de bençãos Sextou Acorda menina, acorda menino Sai debaixo desse herdedor Sai debaixo dessa preguicinha gostosa Olha o cheirinho de café Tem café no bullying aí em BH, Rodrigo Sena Acorda meninas Aí você de Brasília Aí você do Rio de Janeiro, São Paulo Aquele abraço Amor Rio de Janeiro Aquele abraço Rinaldo de Pernambuco Sextou Hoje é um novo dia E um novo tempo Que começou Nesses novos dias As alegrias Serão de todos É só querer Que esse teu sonho Já é uma verdade O futuro já começou Vambora Bem-vindos, 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 bem-vindos Bem-vindos Sextou Mais um fim de semana que se chega Trazendo paz, alegria, harmonia A força do Pai em nós Superando os desafios Vivendo um bom combate da fé Muito obrigado Por mais que eu sofra Obrigado, Senhor Por mais um dia Obrigado, Senhor Porque sextou Que alegria Que energia Bem-vindos sejam todos Bom Vamos direto ao assunto Será que Deus Te abandonou? Será que Deus Me abandonou? Quem nunca fez esta pergunta Pelo menos se sente Abandonado Começa o abandono pelas pessoas Esse sentimento de abandono pelas pessoas Depois começa o sentimento de abandono pelo próprio Deus Porque ela não vê Resultado nas expectativas que ela cria E ao Xanacruz Falou esta frase Ele Ele Lama Sabactani Deus meu Deus meu Por que Tu me desamparastes? O sofrimento O sofrimento Foi tão grande Que ele fez questão de mostrar o seu lado humano A todos os que estavam ali A sensação de abandono A sensação de desamparo O escárnio O escárnio E a vergonha social Muitas das vezes Nos questionam Contra O que nós estamos fazendo de certo ou de errado Quantas das vezes você já se perguntou Eu devo estar fazendo alguma coisa de errado? Por que que para mim tudo é difícil? Eu sigo regras Eu faço Eu sacrifico Mas parece que Ele está distante O que acontece Em meio às batalhas da vida Por que sofremos tanto? Por que tantas perseguições? Por que tamanha dor? Aonde é Que se precisa ajustar? Será que isto Está nele? Será que ele não quer me Me ajudar Me servir O que que acontece? Tem uma resposta para isso? Todos nós conhecemos Aquela história Da pegadas da areia E Como tema Desta manhã de confissão O homem De que no momento mais dramático Da sua vida E todos tem momentos dramático Diz que ele olha para trás E vê apenas Uma pegada na areia Os momentos mais dramáticos Então ele diz Senhor Tu dissesse que sempre estaria comigo Mas a sensação é de abandono Porque quando eu olho para trás Nos momentos mais dramáticos da minha vida Quando eu mais precisei de ti Eu olhei Eu olhei E só vi Uma pegada na areia Aonde estavas tu? E a voz divina disse Quando olhasse para trás Nos momentos mais dramáticos da sua vida E viste uma pegada na areia Não era As tuas Eram as minhas Eu te carregava no colo Nós queremos Que as coisas saem Do nosso jeito E que quando E porque queremos Que as coisas saem Do nosso jeito Fazemos do nosso jeito E quebramos a cara E queremos que Deus conserte E vem o sofrimento Há várias advertências Do pai aos judeus Não seja sábio A vossos próprios olhos Há várias advertências De paulo aos gentios Não dê lugar a sua carne Aquilo que o homem semear Isto mesmo ele correrá Não mentais uns aos outros Não dê lugar ao diabo A ira Ao ódio A contenda A calúnia A difamação E aí Quando nós ignoramos Estes conselhos Que transcendem a lei e a graça Quando ignoramos A direção Do entendimento perfeito De uma vida Para não quebrar O padrão moral Ficamos entregues A nossas próprias sortes E precisamos ser conduzidos No colo E quem é carregado No colo Está debilitado Na sua força física Está com as pernas Impossibilitado De caminhar sozinho É por isso Que a sensação É de abandono Tamanho O fracasso Feito Pelas armadilhas Da natureza carnal Queremos agir Segundo O ímpeto Da nossa natureza humana Agimos Sem refletir Ferindo os outros Acabando Acabando Nos ferindo Também E a sensação Realmente É de abandono O pai não pode Te abandonar Os dons e a vocações São irrevogáveis Ele é imutável Ele disse aos judeus E que a frase Cabe em nós Da palma Da mão do pai Ninguém pode Te arrebatar Paulo disse Aos romanos Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os poderes Nem as coisas Do presente Disse Paulo Para o seu tempo E nem as coisas Do século por vir Apontava para nós Que já estamos Do século por vir Poderá te separar Do amor de Deus Que está Em Cristo Jesus E quem ama Cuida Disse o cantor secular Quando a gente gosta É claro Que a gente cuida E o pai ama O pai cuida Mas muitas das vezes Queremos responsabilizar O pai Por atitudes E escolhas Erradas Feita por nós E aí Nós temos Que suportar O dano Porque aquilo Que o homem semeia Ele colhe É raro Você encontrar Alguém E glória a Deus Pela sua vida Que você tem Esse reconhecimento Que quando tudo Dá certo Tira o momento Em ações de graça Grande parte Do povo Da graça de Deus Não tem tempo Para agradecer A Deus Sequer pelo ar Que respira Pela noite De sono De sono Pelo amanhecer Sequer acorda Já alegre Feliz Vão vivendo A sua vida Alheios A vida do pai Mas quando dá Errado Querem responsabilizar Aquele Que dá o ar Que respira Que sustenta Que guarda Que protege Já amanheceu E enquanto você Dormia Os perigos Noturnos Rondavam A esta cidade E o pai Te manteve Guardado Intacto Enquanto você Dormia O ar Não te faltou Nada Foi capaz De perturbar O seu sono Você Enquanto dormia O pai Velava Assim como Uma mãe Acarecia o filho No seu berço Assim foi o pai Durante a noite Guardando você Mas quando dá Errado Nós queremos Responsabilizar O pai E de forma Imperceptível Vamos murmurando Quando deveríamos Ser grato A vida Não te pertence Obrigado Rodrigo Seno Pela sua Generosidade Estamos juntos Unidos Nesse mesmo Espírito Receba sem limites Pelo seu amor Queremos Responsabilizar O pai Pelas nossas Atitudes Erradas Ora Como que pode Ser isso Eu erro Humanamente Quero responsabilizar O pai Dos espíritos Procurar erro Aonde está Deus O que Deus fez Que mal Que eu fiz A Deus Você não fez Mal Nenhum Ao pai Você fez A você O mal Foi feito A você Foi você Que não soube Se ajustar Aos conselhos Do pai Foi você Que não quis Ouvir a direção Do pai Foi você Que não colocou A sua vida Sobre o governo Sobre o júdice Da palavra Não teve Cristo Cristo Como âncora Da sua alma Tomou os pés Pelas mãos Decidiu Resolver Por você Mesmo E as consequências Veio Glória a Deus Que nem todos Tiveram uma colheita Desastrosa Entregues A própria Sorte Tiveram aí Uma vida Sabe Equilibrada Só que Deus Não quer Apenas Uma vida Inequilibrada O pai Quer que você Seja próspero Abençoado Feliz De verdade O pai Quer que o teu Sentimento Tóxico Seja arrancado De dentro Do seu coração E você Com a mente Renovada Experimente A boa A perfeita E agradável Vontade do pai Para viver A vida Maiúscula E aonde você Passar Todos Hão de dizer Ali Está Um abençoado Do senhor Sabe por quê? Porque quando se fecharem Todas as janelas Você vai entender Que ele abre portas E quando não houver Nenhuma porta Você vai ver Que ele chama A existência As coisas Que não existem Com a mente Renovada Você vai entender Que você não deve estar Preocupado De forma excessiva Com ninguém Porque Deus Estará te direcionando Ao caminho certo Você vai entender Que quando todas as pessoas Se levantarem Contra você Ele será O teu escudo O teu galardão E antes de você Gritar Senhor Ele te dirá Eu estou aqui Não te conduzindo No colo Porque os momentos Não serão dramáticos Serão fases Que te levarão Que te levarão O século por vir Nada pode te separar Do amor de Deus Não se sinta Abandonado Sinta-se vivendo Experiências dolorosas Criadas por você mesmo Porque quem não ouve Cuidado Vai ouvir Coitado Tem muita gente Deixando De ser guiado Pelo Pai Para experimentar Para experimentar Colheitas Desastrosas Das suas próprias escolhas Escolha certo Escolha O temor Escolha Viver Sobre o governo Da palavra Se o Pai diz Não temas Não temas Se o Pai diz Não seja sábio Em seus próprios olhos Não seja Se o Pai diz Aceite o meu conselho E você viverá Seguro Tranquilo E sem temor do mal Você pode ter certeza Absoluta Que Deus Que não pode mentir Já chamou a existência Sobre a sua vida Uma vida de sucesso Uma vida de triunfo Conduzido em vitória E em perfeita paz É assim que é Sexto Mais um dia Sobre o júdice Sobre o governo Da palavra E sobre o temor Do Pai dos Espíritos Assim é Onze e quarenta Eu estou de volta Quando isto acontecer Avisa lá Que GG Taon Graça eterna Sobre a tua vida Sobre a tua família E sobre todas as obras Da tua mão Você pode Você consegue Você no controle Das suas emoções Até onze e quarenta Oba Oba Başão Tchau 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 Obrigado.